Oi, Oi, Oi. Oi, Oi. Como é que vocês se chamam? Acácia. Acácia, um prazer. Josi. Vivian. Emily. Gela-lis. Larissa. Paula. Mateus. Fávio. Marcos. Fernando. Gutenberg. Estamos aqui, vocês acham um coro, e qual é o nome do vosso agrupamento? É Coral Clube Unijorge. Ah, muito bem. É de uma faculdade, então é um coral universitário. Ah, parabéns, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E desejo o vosso sucesso e a vossa alegria e este brilho de Deus. A paz da senhora. Axé. Axé, Axé.